Foi esse seu sorriso que me fez despertar Eu estava perdido sem querer me encontrar Mas de repente vem você completamente sem querer E me roubou o ar Fui mal compreendido, tive que me explicar Não sou comprometido, posso me dedicar completamente pra você E prometer que não vou te deixar Mostra esse sorriso pra mim Não se esconda, pois a vida é assim Às vezes traz, às vezes leva, às vezes deixa aqui Cabe a nossa bela onde ir Te peço que vá comigo E aí E aí E aí